E ó, para, 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 antes, meti um João Kleber, para, antes de você assistir esse vídeo, eu tenho um recadinho, e dessa vez não é pra vocês canalhas, não, é pras esposas de vocês, é pras corintianas que tem aí, ou pra todas as torcedoras que acompanham aqui o Croizão, que tem aquela dificuldade de presentear você aí, que tá vendo esse vídeo mesmo assim, tá bom, vocês que tem a dificuldade, sei lá, pra presentear o seu filho, o seu marido, o seu pai, enfim, a Insider pensou em você, minha filha, é... E ó, para você moça que fica pensando, poxa, como é difícil dar presente para homem, seja no dia dos namorados, aniversário, natal, enfim, sempre vem aquela dúvida do que e como presentear, não é mesmo? Ó, se liga aqui, as peças da Insider são excelentes presentes para homens também, olha só, tem conforto, tem estilo, tem durabilidade, e o melhor de tudo, tecnologia que nenhuma outra tem, como a função anti-odor, que é incrível, não precisa passar todas aquelas qualidades que eu já cansei de falar aqui, não é mesmo? E ó, na Insider tem todos os tipos de peças de roupas, em vários tamanhos diferentes, tanto o feminino, quanto também, no caso agora, o masculino, e lá você pode escolher desde moletom, short, camisetas, essa aqui que é a Texas Shirt, que eu adoro essa daqui, que eu tô utilizando, inclusive, é a GG, né? Porque o pai é grandão, 1,91m, mas ó como ela cai bem, ó como ela fica legal no corpo, não tem nem, sabe? Você fica, cara, zero bala, então, pra você moça que quer presentear o seu pai, seu namorado, seu marido, seu filho, seja lá quem for aí, o homem que está na sua vida, com certeza a Insider é pra você. E se você, moça, ou rapaz que está vendo esse vídeo, se interessou, utilize agora o nosso cupom 12, vou repetir, cupom 12 lá na Insider, pra você ter aí a sua porcentagem de 12% de desconto, meu amigo, então vá agora, o link tá aqui na descrição, porque a Insider é a nossa. Sabe quando você tá com piriri? É, dor de barriga mesmo, você quer cagar, o dia inteiro, você tá morrendo de vontade de cagar. E aí tu chega em casa, cara, abre o teu banheiro, corre pro banheiro, e o bagulho desce, mas desce só água, caganeira pura, da pior qualidade, mas é aquela caganeira que enquanto você tá mandando, a barriga tá doendo, sabe aquele pior tipo de caganeira? Pois é, o jogo de hoje, eu acho que eu preferia ter essa caganeira de novo, cara, eu pensei agora isso, eu falo, caralho, eu prefiro ter essa caganeira do que ver o jogo de hoje de novo. Porque assim, fora o martírio, a tortura ao torcedor, a tiragem de palhaço com a nossa cara, né, o que que eu falo pra vocês, cara? Cheguei hoje dos Estados Unidos, tá, hoje, e duas semanas fora, falei, pô, vou chegar em casa, e fui, realmente foi, vi minha esposa, vi meu moleque, matei a saudade, só coisa boa. E eu tava com aquele sentimento de, caralho, eu tô esquecendo alguma coisa que é muito ruim. E daí eu me lembrei, que tinha jogo do Coringão logo hoje que eu cheguei. Mas é dito e feito, vai estragar o finalzinho do seu dia, não tem como. Ó, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos vocês que estão chegando, desculpa a vibe, não tô numa vibe legal, não tô, não tô... Eu sou no rebaixamento, cara, zona do rebaixamento, não tem clima, não tem como fazer piadinha, não tem como tá feliz, é uma palhaçada do caralho, né? Você vai ver a administração fazendo bobagem, jogadores em campo que não refletem o que a gente espera para um time como o Corinthians. Acho que é o que eu já te falei, né, cara, por mais que me doa ter que te assumir isso, o Corinthians hoje tá virando sim um clube pequeno. E não pela sua história, mas sim pelas administrações passadas, pela atual que nada está fazendo para mudar, infelizmente, pelos jogadores que vestem nossa camisa hoje. É isso, vão apequenando, 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 até o torcedor chegar no estágio de aceitação, né? E de... como é que eu posso dizer para vocês, como o torcedor do Vasco hoje se sente, isso é minha percepção, tá? Por alguns vascaínos que eu converso. Eles estão meio que em êxtase. Eles estão no automático, eles não sentem mais nada, o torcedor do Vasco. Entendeu? Eles estão só... Ah, foda-se. Nada machuca, né, cara? Então eu tô vendo o Corinthians ir pelo mesmo caminho. E se cair, meu amigo, não pense você que vai ser igualzinho foi em 2008 pra 2009, não, tá? Hoje as coisas são bem diferentes, bem diferentes. A começar, que a maioria desses jogadores que vocês lambem os bagos vão sumir, vão pedir pra sair. Não vai ter esse negócio de amorzinho, bater no peito e falar eu fico, a não ser os moleques da base, talvez. Já te aviso logo, hein? Você que fica fazendo página pra jogadora, mano, já se prepara pra depois tomar hate, porque esses mesmos, se acontecer qualquer merda, vão vazar. Assim como muita gente que hoje se aproveita pra produzir vídeos, lives e páginas do Corinthians, nem torcendo pro Corinthians também, vão sumir. Eu só espero pior, porque eu sou um cara que eu gosto de me antecipar. E se não acontecer o pior, bom pra mim, porque eu vou ter uma grata surpresa. Só que hoje, a cartilha que o Corinthians escreve é a risca pra cair. Direção ruim, técnicos principalmente péssimos, jogadores nível realmente muito abaixo do que a gente espera. Torcida dividida, padrão de jogo inexistente, aí eu digo o DNA que o Corinthians sempre teve. Bom, vamos lá, algumas coisas pra falar aí que eu também não quero enrolar muito não, tá bom? Matheus Donelli, é algo que com certeza vocês querem a minha opinião, que muitos de vocês que me acompanham já sabem. Só que tem um porém. Não é de hoje, aliás, é há muito tempo que eu já vi ele entrar, e eu já digo que o Matheus Donelli é um goleiro fraco. É um goleiro fraco. Só que, eu vou apoiar esse moleque como nunca. Ah, Croiz, mas aí não é loucura. Você tá falando que o moleque é fraco e vai apoiar? Vou. Porque o Donelli é o meu goleiro hoje. O Matheus Donelli é o nosso goleiro. Independente se eu achar ele bom ou ruim, é o cara que vai vestir a nossa camisa. Então, vai falhar? Vou criticar. Como criticar, aliás, eu não sou o gato mestre, engenheiro de obra pronta, como vai acontecer agora. Eu já falo isso há muito tempo. O Matheus Donelli é um goleiro fraco. É um goleiro limitado. Ah, é da base, vocês gostam de enfeitar, bibi, bobobó, eu quero é que se foda. É um goleiro fraco. Porém, vou apoiar o moleque. Porque enquanto tá todo mundo saindo fora, quem tá lá é o moleque. Quem entrou na bucha é o moleque. Ah, mas olha, pediu pro Carlos Miguel ficar. Não importa. Quem é o goleiro é o Donelli. Então, independente de eu achar ele um goleiro fraco ou não, sempre falei isso e não sou dois papos. Vou manter. É um goleiro frágil, é um goleiro fraco. Mas eu vou apoiar o moleque pra que ele melhore, pra que ele ganhe incentivo, pra que ele se desenvolva. Quem sabe? Se isso não acontecer, veremos nos próximos jogos, certo? Então, o jogo de hoje, não acho que tenha feito falhas, não. Aliás, o primeiro gol foi anulado. Impossível de se pegar. Esse segundo, aliás, se fosse o Cássio, hein? Hum, falta de implosão. Que eu já falei em algumas oportunidades. Goleiro aposentado e tal. Mas é o Donelli. E é um moleque jovem. Então, vamos dar aí uma colher de chá. Agora, essa bola foi lá na gaveta também. Muito difícil de se pegar, né? E, inclusive, ficam uns babacas, ficam putos quando eu falo de Cássio. Vocês vão ouvir o Cássio aqui pra sempre. Não adianta eu chorar e me enganar, não. Não adianta, tá bom? Agora, pra uma grande maioria, né, que entende o que eu falo, que tá sempre acompanhando aqui. Sobre o Donelli, rapaziada, eu nunca pedi nada pra vocês enquanto... É, enquanto produtor de conteúdo do Corinthians. Mas eu quero pedir uma coisa. Vamos dar uma moral pro moleque? Eu acho que merece. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o moleque merece uma chance. Então, vamos apoiar o moleque? Ah, falhou o jogo? Pô, calma. Calma. Porque se a gente tá dando chance pra um técnico, que muitos ficam mamando com a desculpinha de que, ah, é sempre um técnico. Quando vem com esse papo pra mim, eu sei que não entende de futebol e não quer um Corinthians Man. Então, se a gente fica dando moral pra um técnico completamente aleatório e ruim como é, por que não dar uma oportunidade pro moleque? Não é vocês que defendem o da base, alguns aí? Então, cara, o Matheus Donelli é o nosso goleiro. Até que chega um goleiro pra ser o titular, eu vou apoiar ele. Mas digo a vocês, é um goleiro fraco, é um goleiro limitado. Como eu sempre falei, não é de agora. Eu falo há muito tempo. Né? Pronto. Então, no jogo de hoje, não acho que tenha comprometido tanto, não. Mas é um goleiro que não passa nenhum tipo de segurança. Bom, dito isso, é... Jogo mais feio que encoxatear no tanque. Jogo ridículo, orrendo. Mais um jogo onde o Corinthians não dá um chute ao gol. Quando dá é daquele jeito. Mais um jogo onde o Corinthians não propõe o jogo. Não tem criação de jogada. Não tem interregulação. Não tem tomada de espaço vazio. Não tem jogador se entregando nas suas posições. Não tem uma transição de bola decente. Não tem jogadores que saibam o que querem fazer dentro de campo. O time completamente perdido, sem saber o ir e vir. Então, assim, me desculpe. É... Mas eu sempre começo o ano. Preciso falar mais uma vez. Acho que é por isso que eu tenho tanta moral com muita parte da torcida, né? Porque sabem que no início do ano eu falo, tomo umas porradas, chego aqui na metade, mais uma vez, chega uma galera, pô, o Crosnão devia ter... Eu sempre aviso, rapaziada. É um técnico limitado. Eu devo ter algum tom, algum QI. De um gênio, absurdo, por ver o óbvio. O que não é pra ser. Porque um técnico, quando é bom, é bom. Técnico que é médio, é médio. Técnico que é fraco com potencial, é isso. E é o que é o caso do Tonhão. Falei pra vocês lá atrás. É um técnico fraco, sem repertório. Aí você pode vir com o argumento mais fraquinho possível. Mas com esse elenco, você mesmo falou que os jogadores... Eu sempre uso o exemplo de um cara que foi um merda com a gente, que é o Vitor Pereira, que pegou um elenco piorado do que tem esse, e levou a gente muito mais longe, porque ele é um técnico de verdade. Eu sei que você se dói quando eu falo isso, porque já foi embora, já passou, mas foi o único técnico desde 2019 que a gente teve. Porque o argumentinho burro, o falho, de que vai trocar um técnico de novo, ele se cai por terra. Porque desde 2019, com o Fábio Carilli, nós não tivemos um técnico bom. O único que veio foi o Vitor Pereira, que nos levou com um time pior do que tem hoje, em uma final de Copa do Brasil, e primeiras colocações de Campeonato Brasileiro. Então, assim, sobre o Antônio Oliveira, sobre o Tonhão, e que eu já não vou falar o que eu estou falando. E, aliás, não sou engenheiro mais uma vez, né? Agora vai ficar fácil criticar e tal. Estou acostumado já com isso. Eu sou sempre o primeiro a apanhar lá atrás. Foi assim com vários jogadores do clube, vários técnicos. Então, pode bater que eu tenho as costas largas para isso aí. Não estou nem aí mais. Então, não vou dizer que eu avisei, mas é um técnico fraquíssimo, sem repertório nenhum. Não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe escalar, não sabe mudar a partida em game, não sabe o que faz quando começa perdendo e também não sabe o que faz quando sai na frente para segurar o empate. É um técnico completamente perdido, realocado num time muito maior do que ele poderia imaginar. O Antônio Oliveira, o maior trabalho dele, como eu já disse em outras oportunidades, foi ter mantido o Cuiabá, que é um time pequeniníssimo, em meio de tabela. E aí, mais uma vez, vai surgir o argumento fraquíssimo. Ah, o Cuiabá anda melhor que o Corinthians nos últimos tempos. Sim, isso mostra muito mais do que é o Corinthians em si, do que do próprio Cuiabá. O Corinthians hoje vive um momento desgraçado, é um time que se apequenou, é um time que vive esculhambado não só por jogadores, por torcida e também por diretoria. Então, quando se fala o óbvio, machuca algumas pessoas, mas é importante que algumas pessoas escutem a verdade. E a pura verdade é essa. O Corinthians está sendo apequenado, vai doer o seu orgulho torcedor, o meu dói, mas eu já estou calejado. Eu não tenho nem problema mais em expor isso para vocês. Estão apequenando o Corinthians de uma maneira que vocês estão vendo. É explícito, é explícito o que estão fazendo com o Corinthians. A gente hoje, comparado a Palmeiras, a Flamengo e Atlético Mineiros, somos ridículos em relação à administração, em relação ao clube, em relação ao futebol apresentado. Se bem que o Atlético Mineiro tomou uma sarrada aí do Palmeiras, né? Mas vocês entenderam o que eu quero falar. Então não adianta você ficar puto quando eu falo aqui que o Palmeiras é um time muito melhor do que o nosso, porque é muito melhor preparado, estruturado, com uma diretoria que hoje se mostra ser boa, não sei amanhã, hoje se mostra ser boa, o mesmo no Flamengo. Então não adianta a gente ficar se engrandecendo, ah, torcida, 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 não vai fazer porra nenhuma, não vai ganhar jogo. Enquanto a gente não tiver uma diretoria bem avaliada, uma diretoria bem antenada, fazendo as coisas direito pelo Corinthians, isso vai refletir no gramado e é o que vem acontecendo, né? E aí eu não vou ser hipócrita com vocês. Assim como eu falei, lembra do Carpini que eu falei no último vídeo? Eu falei, ó, quando o São Paulo contratou o Carpini, eu já conversei com o Carpini, é um cara inteligentíssimo, e vinha fazendo bons trabalhos, o São Paulo acertou em contratar o Carpini. Não deu certo, mandou embora, trouxe outro. Agora estava indo bem, agora já está dando uma... Mas é isso, fez o certo, eu não acho que tenha sido uma contratação ruim. O mesmo eu falo do Antônio Oliveira. Eu mesmo falei, ó, caramba, estou surpreso, para mim foi uma boa contratação, é um técnico com potencial. Se der um tempão para ele, ele vai se desenrolar. O Corinthians tem esse tempão? Não tem. Então eu não acho que foi uma contratação ruim, eu acho que tinha que ser feita, foi e deu errado. É óbvio, é simples de se aceitar, não precisa querer ser o gênio da lâmpada, o gato mestre, o cara que entende de tudo, é só ter humildade, porra. Né? Quando eu não sei do que eu estou falando, eu não sei do que eu estou falando. Quando eu sei, eu bato e vou ser chato pra caralho. Porque eu estou falando desde o início, que esse cara é fraco, é sem repertório. Aí você vai falar dos jogadores, porra, eu posso te garantir, que um técnico de verdade, pegue esses mesmos caras, e a gente pelo menos empatar jogo, fora de casa vamos. Perder jogo a gente não vai, com esse mesmo time. E em casa dá pra ganhar de 1x0, né? 2x1. Esse não é o cara. Dá pra entender um cara que, todo jogo muda as peças importantes, quando a gente está se acostumando com um time titular, o cara altera. É um cara que depois da coletiva vem com viva, ai, a história, ai, que eu, ai, que olha. E aí você pode dar também a desculpa de, ah, é a diretoria, ah, o cara não recebe peça. Cara, desculpa, eu não sei o que te dizer mais. Porque quando eu uso o exemplo do Vitor Pereira, que também fez jogos ruins, é que eu vi o cara com 10 jogadores no departamento médico, e colocar a porra do piton num jogo na bomboneira, e a gente eliminar os caras, velho. Jogo feio pra caralho. É a gente chegar numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo, e quase teve mais uma Copa do Brasil pra gente. Hoje a gente estaria com quatro. Um time péssimo, com Gil Liano, com Azeitona. Meu Deus. Então com esse time, que é um time reforçado, desculpa, não faz o menor sentido. A não ser que você ache que o Azeitona, que aliás... Então quer dizer que a torcida do Santástico tá me mandando, falando um pouco, mas não odeio o Gil, odeio o Azeitona. Ah, é? Sei nem que posição tá o Santos agora, tá só tomando cacetada. Mais uma. Então gente, olha, sinceramente, mas assim, eu, ah, vai derrubar o cara, aí a gente vai cair da sula, não vai melhorar nada, então vamos manter. Vocês acham? Vou perguntar pra vocês aqui, aí vocês comentem aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês de verdade. O ideal é manter o Antônio Oliveira? O ideal é manter... Augusto Melo? O ideal é manter o Antônio Oliveira, Augusto? O ideal é? Porque assim, só não tá um caos muito maior, Augusto? Eu sei, você sabe. Porque o Corinthians ainda está se mantendo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E só está se mantendo nessas competições porque a gente tá batendo cachorro morto. Só enfrentamos times ridículos. E essa é a verdade, desculpa. Os times que enfrentamos, vocês podem me chamar de arrogante. A verdade é essa. Na hora que a gente pegar um time minimamente arrumado, é taca e vai sair de maneira grosseira e humilhante. Aí alguns vão cair na realidade do nada. Podem guardar o que eu estou falando. Esses que ainda estão querendo ser o do contra, os que têm argumentos, os que são intelectuais do futuro. Olha, mas se trocar o tal, o problema não é técnico. Vão cair na real e vão mudar de opinião rapidinho. Porque não aguentam, não segura a bronca. Porque eu mantenho minha posição aqui, hein. Quando eu falo um bagulho que vai contra a torcida, eu fico, é, não entendi nada, ah, modinha. Eu mantenho. Porque eu sei lá na frente o que eu estou falando. Que nem agora. Falei lá atrás do Antônio Oliveira. Porra, modinha, tem que apoiar o cara. Nossa, ele é muito corintes, porque um dia ele entrou contra o Atlético Mineiro e peitou um jogador. Lembram disso? Eu não esqueço. Eu não esqueço. Porque eu não fico vendo o que o treinador faz depois do jogo, se ele é muito corintes. Eu quero que esse papo de muito corintes se lasque. O que eu quero é um bom técnico. É um cara que arrume o time. Se depois ele vai peitar jogador ou não, eu quero que se dane, cara. Não quero esse negócio de muito corintes, não. Não quero nem que o treinador torça pro corintes. Não quero nem que o jogador torça pro corintes, não. Esse papinho de torcer também, pra mim, ó, é nojento. Não precisa. O próximo, que nem fizeram aí com o Sérgio Moura. Ah, mas é São Paulino. Eu tô me fudendo. Saiu já. Mas se fosse São Paulino, foda-se. Ele trazendo recursos pro Corinthians é o que importa. O mesmo jogador. O Corinthians tem que ser profissional. Deixa eu te falar uma coisa. O Emerson Sheik é o maior flamenguista que existe. Agora ele vai ficar com o papo de que o Corinthians conquistou, Ganhou títulos importantes aqui. Mas é flamenguista. E jogou muito aqui e é meu ídolo. Foda-se. Não tem essa. Acabou. O Ronaldo, flamenguista, Ronaldão. Depois ele fala, é, torcida do Corinthians, é. Legal, mas é o Flamengo. A gente sabe disso. Não tem problema, cara. Não precisa torcer pro Corinthians pra jogar aqui, não. É só ser profissional. Vocês acham que o Paolo Guerreiro, gol do Mundial, era corintiano? Hã? Não era, cara. Eu sei, vocês sabem. Poucos jogadores são de verdade. O Neto, o Neto, o Neto, o Neto torce pro Corinthians. O Neto é corintiano. Ronaldo Giovanelli, corintiano. Marcelinho, carioca, foda, fudido, Marcelinho, carioca. Corintiano. Cássio, muito provavelmente, é gremista. Pra mim, o maior. Foda-se, entregou profissionalmente. Vocês entendem qual que é o negócio de ídolo, qual que é a parada? É entregar profissionalmente. Eu não quero que ele seja muito com esse papinho, perreco de, hein, tem que ser muito Corinthians, tem que agir como Corinthians, tem que falar, e aí, mano, o bagulho é doido, tá ligado? Porque, é muito Corinthians, mano. Vai tomar no cu. Eu quero que o cara seja profissional no ambiente de trabalho. Eu quero que esse cara treine, treine, treine. Eu quero que esse cara entre no jogo e jogue que nem o leão. Foda-se. Se ele é corintiano, não é. Se ele falar, ei, mano, foda-se. Que pensamento fracassado, é uns bagulho que eu, não, mas é que ele não fala, é que ele não tem o cabo, é que nem o Roger Guedes. Nunca vai esquecer. Dentinho bonitinho, loirinho, alemão. Não tem cara de corintiano. Ai, esse aqui não vai vingar. Foi a melhor contratação que o Corinthians já fez nos últimos tempos, e ó, era do Duílio, hein? É bem verdade que ele cagou depois com aquela cláusula. Mas é, contra o seu loirinho, dentinho bonitinho, carinha de playboy. Jogou mais do que todos esses... Ei, Corinthians, tem que falar igual mano. Vai se fuder, porra. Esse papinho aí de que tem que falar... Tem que achar que nem Corinthians. Qualquer profissional, atleta de futebol, presidente, executivo de futebol, gerente, superintendente de marketing. Foda-se. A gente vai ver no... Agora, se a gente tá... Ah, o cara, a gente sabe, o cara é São Paulino, o cara é palmeirense, o cara é santista, e o cara tá meio esquisito, aí outra coisa. Agora, o cara desempenhando... Adriano Imperador, Flamengo pra caralho, chegou aqui, fez um gol em cima do Atlético Mineiro que a gente precisava. Aí eu vou te dar exemplo. Júnior Urso, muito Corinthians, é, sou Corinthians, eu sou Corinthians, jogou porra nenhuma. Fora os outros, né? Jonathan Cafu. Agora a gente tem o Mateuzinho, que diz que é Corinthians. Vamos ver qual é que é. Eu não tenho esse papinho, eu quero profissional, meu irmão, não quero torcedor. Torcedor sou eu. Porque quando esses porra, desses jogadores do caralho, forem embora, como foi Carlos Miguel, como foi o próprio Cássio, quem que vai sobrar aqui? Nós, com cara de cu. Certo? Então, eu vou definir. Pra quem me segue aqui, eu sei que tem muita gente que me segue, e eu não posso convencer a torcida inteira, mas você não cai nesse papinho de que tem que ser muito corrente, tem que falar assim, ó, mano, é, mano, porque o bagulho é doido, porque ele é... Tira esse bagulho da cabeça, queira profissionais. Já pensou se eu, como empresa, tiver, olha, o perfil da minha empresa, você tem que entrar, olha, você tem que falar, mano, hein, você tem que falar, ó, você tem que ter a gíria do bagulho, porque senão, porra, vai se fuder, cara. Bom, mentalidade, né, não só diretoria, de torcida, nenhum. Aí veio o Roger Guedes, calou a boca de todo mundo, jogou pra caralho. Ah, mas foi embora, ah, não, te dou exemplo aqui, claro. Foi a melhor contratação que o Corinthians já fez, jogou mais do que todos que estão hoje. Não é verdade, ou tô louco? É óbvio que você vai ter jogadores que foram lendários no Corinthians, como o próprio Ralf, né, a Ralf era pica, não é verdade? Agora o Cássio, tinha cara de corintiano? Não, entregou simplesmente o maior título que você, corintiano, vai ter. Que cara de corintiano que tem o Cássio? Nenhuma. Queixada, cara do sul. Chicão, lembra? Batedor de falta, que cara de corintiano que o Chicão tinha? Porra nenhuma. Falava igual o Mano? Não. Não tem esse negócio de perfil, tem que falar que... Corintiano é tudo, mano. Pelo amor de Deus, caralho. Tô dizendo isso porque eu já vi vários posts, assim, negócio nojento, tem que... Se não seguir a minha cartilha, não é corintiano de verdade, ô. Bom, é, gente, então, perdemos no jogo, assim, jogo, meio que é trefe, ridículo, jogo, tosco, olha, desculpa, é, vai ficando angustiante, assim, porque a gente agora voltou pra zona de rebaixamento, sete pontos, o Corinthians não vai sair dessa meia, olha, eu ficarei muito surpreso se o Corinthians, nesse campeonato, tá, brasileiro, conseguir ficar à frente da décima colocação. Já tô falando pra vocês isso. E vou repetir o que eu falei no início do ano, 45 pontos, pronto. Atingiu isso? Legal. Não atingiu? Fudeu. É pânico, é desespero, assim como foi no ano passado, e assim como foi no início desse ano que quase caímos, tá? É... Não tem mais o que eu possa dizer, porque se eu começar a falar aqui de jogador a jogador, eu vou repetir tudo o que vocês já sabem. Então, eu deixo aí com vocês. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Estão satisfeitos com o técnico? Acho que o problema não é técnico? Hã? Acho que o problema é jogador, que não tem o sangue corintiano? Qual que é o problema do Corinthians hoje? Porque pra mim tá fora de campo também. Pra mim, tá, começa fora de campo, e termina antes de entrar no gramado com o técnico. Porque a escolha, lá atrás, legal. Só que no momento que você vê que não deu certo, ó, shh, é hora de virar. É hora de virar. Certo? Então, eu não sei. Não sei o que vocês acham, não sei. Comentem aí, o que vocês acharam do jogo? Qual que é... Ah, olha gente, não é que não dá nem vontade de gravar vídeo, cara. Eu só gravo aqui, porque eu tenho que ter o compromisso com vocês, porque senão, né? Mas, desculpa. Eu tô... Ai, cara.